Então, no momento atual do Brasil em que empresas e consumidores estão sendo cada vez mais criteriosos com seus gastos, requer com que as companhias façam investimentos precisos para que possam identificar o cliente certo, na hora certa e no lugar certo. E essa é a única forma de fazer com que isso aconteça e através de ferramentas de marketing digital. Quem conseguir entregar uma experiência personalizada para o momento específico de um consumidor ou grupo de consumidores vai conseguir se destacar perante aos outros. Isso serve para clientes que compram online ou não. Hoje estudos comprovam que o meio digital é parte integrante na jornada do consumidor, com buscas que podem começar no meio digital e terminar numa loja física. O marketing digital é uma tendência irreversível para que as empresas possam mensurar o retorno das suas ações quanto à aquisição e retenção dos seus clientes. 00,00,00.00.00.00 00,00.00